Cruzeiro! 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 Jogo de futebol é emoção à flor da pele. Quem acompanha, quem gosta, bate fora. Jogo de Copa Libertadores, então, é emoção somada a outras milhares de sensações. Aflito, né? Mas a gente tem certeza que Cruzeiro vai ser campeão desse Libertadores, que tem tudo pra ser com o time que tá aí. Vale gritar, pular, xingar, reclamar. Na arquibancada, o torcedor é mais um. Melhor, é todo mundo junto em torno de um só objetivo, o gol. Foi lindo demais, no último minuto, sou. Gol de cabelo, acreditei, não, sou. Quase pulei aqui embaixo, é lindo. Em uma competição tão difícil, qualquer ajuda é mais que bem-vinda. É complicado você estar do lado de fora, né? A gente quer estar lá dentro podendo ajudar, mas a expectativa é que a gente possa sair com um resultado muito bom aqui hoje. E é bom mesmo saber que se pode contar com todo o apoio. Torcer é um teste pra balançar as estruturas. Sensacional. Eu costumo ver sempre o Mineirão, mas no dia que o Mineirão está lotado, isso aqui não tem preço. É muito bom. O primeiro passo rumo à classificação para as semifinais da Libertadores foi dado. Em uma competição muito disputada, que mexeu com os ânimos do torcedor, o Cruzeiro venceu o São Paulo por 2x1 e agora depende de um empate no segundo jogo para avançar na competição. Valeu. A gente esperava, a torcida que esperava ganhar de 2x0, 3x0, um placar maior, mas acho que valeu. Vamos pra cima do São Paulo, lá em São Paulo, ganhar deles. O Cruzeiro tem condições de chegar no Morumbi, importar o jogo, vencer o jogo. Então, fazer um jogo competitivo, como nós fizemos aqui, para colocar aquilo que entenda que seja melhor para vencer o jogo lá.